Vem comigo, vem do meu lado Podemos repetir tudo de novo Nosso cantinho pra celebrar Tomando vinho do Dom Bosco Eu não consegui parar de te olhar Esse olhar no meu olho Quando eu começo não sei parar Parece que dropei um, dois Por qual caminho você vem, oh? Só mais um beijo, o que que tem, oh? Só em você e mais ninguém, oh? Só em você e mais ninguém, oh? Vem, eu te espero lá fora Faz o tempo que for, por favor não demora Você sabe que amor existe, então colabora Eu e você, esquece o mundo lá fora Eu e você, esquece o mundo lá fora Eu e você, esquece o mundo lá fora Eu e você, eu e você, eu e você Vem comigo, vem do meu lado Podemos repetir tudo de novo Nosso cantinho pra celebrar Tomando vinho do Dom Bosco Eu não consegui parar de te olhar Esse olhar no meu olho Quando eu começo não sei parar Parece que dropei um, dois Por qual caminho você vem, oh? Só mais um beijo, o que que tem, oh? Só e você e mais ninguém, oh? Só e você e mais ninguém, oh? E também, oh? Só e você e mais ninguém, oh? ostana Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri